Ou você me ajuda, ou eu conto tudo que eu sei a teu respeito. Acabo de uma vez por todas com esse teu casamento com o Rafael. Tudo bem. Por que fala comigo dessa maneira? Não se faz de inocente não, Cristina. Não tem nada a ver com a minha prisão? Eu seria a última das mulheres a querer vê-la na prisão. Temos planos. Então me tira daqui. Eu falei com o delegado sobre a sua situação. O homem em quem atirou ainda corre risco de vida. Se ele sobreviver, terá uma tenuante, mas ainda assim não será nada fácil tirar... Fui eu que atirei, Cristina. Como não? Se o homem estava no seu quarto e a arma estava lá... Aquela arma não é minha, Cristina. Aquele homem me seguiu quando eu fui beijar a Serena. Me fez mil perguntas, mas eu não sei quem ele era e por que motivo estava dentro do meu quarto. Guto, estou com medo. O que será que ele sabe? O fato é que eu quero sair daqui. Até hoje eu não falei nada sobre a morte da Luna, Cristina, mas... Mas ainda posso falar. Posso revelar que você estava envolvida. Não repita isso. Guto, conte comigo. Em quem mais você poderia confiar para conseguir um advogado para tirar você da prisão? Contratarei um bom advogado. Confie em mim, você sairá daqui. Mas não abra a boca. Não. Está bem. O tempo se esgotou. Em breve terá notícias minhas. Se ela pensa que eu acreditei em uma palavra do que ela disse, está muito enganado. Mas eu vou ficar quieto. Preciso que ela pague um advogado.